Hey you! Did you hear? E vamos falar do futuro? E aí sim, nós vamos falar do futuro porque, bom, não tem futuro de verdade, assim, real, aqui futuro, futuro no inglês, porque o futuro nada mais é do que a nossa projeção no presente, tanto pra vida quanto pra gramática do inglês. Vamos já direto ao ponto, a aula passada foi uma aula curtinha porque a gente falou só do Will e tal, então pra você ver como o Will funciona, esses negócios todos, veja a última aula que tá lá, tudo bonitinho, mas vamos à aula real, oficial, bonita, salve, salve, falando sobre o futuro do inglês, então deixa eu drogar aqui de tela, yay! E vamos lá, querido aluno, querida aluna, querido alune, todos são muito bem-vindos aqui, nós não temos nenhum problema. Muito bom, vamos lá por partes, primeiro de tudo, vamos tirar alguns mitos que existem sobre o futuro nessa língua chamada inglês, porque assim, tem um monte de mito mesmo, não tem o que falar, acho que é por causa do telefone sem fio que acontece. Algum dia eu explico esse rolezinho do telefone sem fio, mas vamos por partes, por partes e muitas partes, porque essa aula, ela tem potencial de ficar meio longa, não porque é um negócio difícil, não é, é um bagulho super fácil, mas porque você é extremamente meticulosa e extremamente precisa, vai ficar aqui na descrição todas as coisas que eu peguei para embasar isso que eu estou te falando, que eu não uso o ITC, que é o Instituto Tirei do, sabe? Eu uso institutos mais, como podemos dizer assim, confiáveis do que o ITC, mas vamos por partes, porque quando a gente fala de futuro em inglês, a gente primeiro precisa entender uma coisa que parece que é besta, e no fim das contas é semibesta, mas é importante para a gente entender por que tem tanto diz que me disse sobre o futuro, porque que ninguém consegue entender exatamente qual que é o rolezinho do futuro e pá. Então, coisa número um e coisa mais importante que é o que vai embasar toda essa aula. Como a gente viu na aula passada, o well não é futuro, o well é presente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente não tem uma estrutura específica, única e exclusiva para falar sobre coisas que prevemos que vão acontecer. A gente não tem nada que seja único e exclusivo para isso, porque o futuro é feito pelo presente. Então, deixa eu passar o helicóptero. Então, o que vai acontecer na nossa vida de quem fala inglês? O presente, a tensão verbal, o tempo verbal presente, é usado para falar sobre presente e para falar sobre futuro. E o meu futuro vai ficar aqui entre aspas, porque não é um futuro, futuro. É futuro, mas não é futuro ao mesmo tempo, porque não tem uma coisa específica, única e exclusiva para falar sobre o futuro. Isso não é uma característica única e exclusivamente de inglês, é uma característica de línguas germânicas em geral. E levando tudo isso em consideração, é por causa disso que acontece o que acontece no inglês. E o que acontece no inglês, Joana? Muita desinformação. Mas antes de eu te falar de onde vem essa desinformação e para que essa desinformação está aí, a Joana da edição tem um recado para você. E eu, Joana da edição aqui. Passando para dar uns recadinhos rápidos que a teacher Jo sempre esquece de falar. O material de estudo vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo até uma semana depois da publicação dele. Então, depois de assistir o vídeo, volta aqui para pegar o material. Dois. Curte, se inscreve, compartilha, faz todo aquele negócio bonito para ajudar a gente a ir para frente e mais gente aprender inglês. Dez. Qualquer dúvida, manda direct no Instagram. Aproveita que já que você vai estar lá, já segue, e aí você fica sabendo de todas as novidades. Quatro. E a Joana da edição falou. E por quê? Porque é sempre a mesma Joana da edição, porque a Joana da edição fez isso uma vez só e ela falou. Ah, vai ser uma vez só. Então, vamos lá. Vamos falar sobre esse rolezinho aqui chamado de futuro. Muito bom. Levando todas essas coisas em consideração, futuro é presente. Presente é futuro. Não sei, muitas questões filosóficas, não é mesmo? Vamos pegar aqui um rolezinho. O que a gente comumente usa para expressar a ideia de futuro? A gente pode usar o well. A gente pode usar o to be com o going. E todo mundo coloca o to aqui, eu também vou colocar o to aqui, mas o to que está aqui nessa expressão, ele não pertence a essa expressão, ele pertence ao verbo seguinte que vai ser usado com essa expressão. Certo? To be going to. E o negócio caiu. Você ouviu? Nossa, trouxe louco. Então, esses dois caras aqui, eles são, na minha visão, o centro da controvérsia do inglês. Falando sobre futuro, obviamente, o centro da controvérsia do inglês é a preposição. Mas, e por que eu falo que é o centro da controvérsia do inglês com relação ao futuro? Porque está cheio de professor falando, will é futuro distante, going to é futuro próximo. Will é futuro incerto, to be going to é futuro incerto. E assim, eu discordo veementemente das duas definições, eu entendo onde eles querem chegar, eles não sabem, talvez eles não saibam muito bem onde eles querem chegar e tal, mas vamos falar sobre isso, porque, velho, é um bagulho assim que não é complicado e faz muito mais sentido. Desse jeito, porque a gente vai pelo jeito do que, da lógica. Lógica é lindo. E, além de tudo, esse jeito é maravilhoso, porque você não vai ter que ficar pensando, uh, mas eu tenho certeza, eu não tenho certeza, uh, mas tá perto e não tá perto. E por que eu não gosto dessas coisas? Porque, vamos pegar primeiro o primeiro negócio. Futuro próximo, futuro distante. Depende de quem você tá falando. Porque, como já diz, a física, tempo é relativo. E como já diz a psicologia, a nossa percepção, percepção, tá certo essa palavra? Percepção? Acho que sim. A nossa percepção de tempo é completamente subjetiva. Por exemplo, eu sou uma pessoa super de boas. Eu não sou muito ansiosa, eu não tenho muito problema com as coisas, eu sou super relaxada, geralmente. E, duas semanas pra mim, é perto, assim. Não é uma coisa que vai demorar muito tempo. Ah, duas semanas, espero numa boa. A produção, duas semanas pra produção. Produção é uma pessoa muito ansiosa. Duas semanas pra produção é tempo pra nascer, crescer, se reproduzir, morrer e reencarnar. Duas semanas pra produção é muito tempo. Duas semanas pra mim não é muito tempo. E aí, como que eu determino, então, o que é futuro próximo, o que é futuro distante, se não existe uma determinação universal do que é futuro próximo e futuro distante? Então, eu tendo, assim, a tentar ser uma pessoa precisa, essa definição não serve pra diferenciar esses dois. E também porque, no fundo, a diferença desses dois nem faz tanta diferença assim. Mas vamos por partes que eu vou diferenciar esses dois pra você. Então, se não dá pra usar futuro certo, futuro distante, futuro próximo, vamos ver pela outra definição que todo mundo usa, né? Porque se todo mundo sempre usa dessas formas, por que a gente não vai... Por que, assim, tem buracos, tem buracos. Mas, futuro certo, futuro incerto. Cara, esse negócio de futuro certo, futuro incerto, eu acho que depende muito da fé da pessoa. Porque, realisticamente, todo futuro é incerto. Realisticamente, nenhum futuro existe. 2020 chegou aí, com uma pandemia, e provou pra todo mundo que todo futuro é incerto. Você pode estar lá com tudo bonitinho, tudo perfeito, falar, ah, vai e não. Então, estou crente que eu vou conseguir terminar essa aula, mas vai que acaba a luz. Como que eu vou terminar essa aula sem luz? Eu não sei, eu não tenho controle sobre tudo. Então, teoricamente, todo futuro é incerto. Temos futuros que podem ser mais prováveis ou mais improváveis, mas a gente tá falando de probabilidade, não de certeza. Certeza é outra coisa. Então, quando a gente para pra pensar sobre isso, a diferença de futuro certo e futuro incerto também não funciona. Normalmente, só pra juntar todas as ideias, chamam o well de futuro incerto e to be going to de futuro certo. Eu nunca gostei dessas formas que explicam, me explicaram dessas duas formas, ao mesmo tempo, inclusive. E eu fiquei, mas, assim, não faz tanto sentido. Porque eu gosto de ser uma pessoa precisa. Então, eu como professora, eu não explico dessa forma. Apesar de eu ter passado toda essa informação, eu não explico dessa forma. Porque isso daí é só pra te mostrar por que eu não explico dessa forma. Se liga. A gente viu na aula passada que o well expressa desejo, expressa arbítrio, expressa intenção. Se eu tenho desejo, se eu tenho intenção, é porque aquilo ainda não aconteceu. E eu planejo ou espero que aconteça em alguma hora depois de agora. Certo? Por exemplo, eu vou beber água. Eu estou pensando na água. Minha boca está seca. Então, eu planejo isso. Eu espero que isso aconteça. Isso vai acontecer porque depende só de mim. Então, levando tudo isso em consideração, qual a diferença dos dois? Real, oficial, assim. Vamos lá por partes. Vimos na aula passada que will é expressa desejo, vontade, intenção e assim por diante. E vimos em alguma das aulas do to be, acho que foi na última aula do to be, que a gente viu o to be com o ing, que isso daqui nada mais é do que um to be com o ing. Vamos fazer aquele recapitulo rapidão caso você não tenha assistido. E se você assistiu, é ótimo, porque é revisão. Revisão é sempre bom. Então, o que acontece? Esse mocinho aqui é o ser estar, certo? Esse cara aqui é o go. Go significa ir. Quando eu junto ser estar com ing, eu tenho um negócio que é chamado de present continuous ou present progressive e também chamado de present participle. Três nomes, uma coisa só, um troço louco. Enquanto tem outras coisas que se param, tem muito nome, né? Mas tudo bem. Tá, então esse troço aqui, ó, se eu falo I am... O que eu tô fazendo? I am teaching. Tá? Eu tô falando o quê? Eu estou teach ou ensinar com o ing ensinando que ele tá sendo usado em conjunto com o to be. O ing nem sempre é ndo. Dá uma olhada naquela aula lá. Eu acho que é a última aula de to be. Vai estar os links tudo aí. Mas enfim. Então, você concorda comigo que esta frase está falando de algo que está acontecendo? Então, vamos pensar aqui junto. Tanto que tá até no nome do rolê. Algumas pessoas chamam esse tipo de construção aqui de Present Progressive. Present Progressive Progressive vem de progressivo. Progressivo de está em progresso. Temos uma progressão de atos, uma progressão de coisas. Não terminou. Está no meio. Está em progresso. O então, por que que eu tô falando de tudo isso? Porque se liga só. Se o eu expressa desejo, ele expressa isso. Desejo. E acabou. Posso falar o seguinte. Eu vou ser a primeira humana a ir para Andrômeda. E assim, Andrômeda é perto, mas o perto, astronomicamente falando, para a gente, é assim, é absurdamente longe. A gente não tem nem noção do tamanho do quão longe que é. Tipo, a gente sabe o número, mas a gente não sabe o quão longe é, porque a gente não precisa ter esse nível de escalar na nossa cabeça. Eu tenho super esse desejo. Seria muito legal ser a primeira pessoa a chegar numa galáxia nova. Adoraria. Mas, qual a chance disso acontecer? Se ela não for zero, ela tá bem perto de zero. Deixa de ser desejo? Não. Eu tô fazendo alguma coisa para possibilitar isso? Não. Eu não vou usar o going to, porque quando eu uso o to be com o going to, eu expresso progresso. por causa do, do, da, por causa da estrutura gramatical que esse troço tem. Ele tem estrutura gramatical que mostra progresso. Seu negócio não tá em progresso e eu nem vejo sinceramente uma chance disso virar algo que está em progresso, não vou usar esse cara. Posso ter o desejo que eu quiser. Tá começando a fazer sentido? Então, eu gosto muito de mostrar isso daqui com uma coisa um pouco mais simples em vez de ir pra Andrômeda. Vou colocar aqui um he will travel. Não, não, não só é nós. We will travel. E por quê? Porque a gente tem mais controle porque é nós a gente que tá fazendo a ação. We will travel. Então, lembrando, travel tá sem to, porque ele tá vindo depois do will, will é modal verb, modal verb altera o modo do verbo, altera a modalidade do verbo, tira a certeza do verbo e por isso ele conjuga o verbo, então sai o to daqui. E então, we will travel. Dúvidas? Olha, a primeira aula de modal verbs. E we are going to travel. Muito bom. Temos aqui esse, temos aqui esse, tudo lindo, tudo maravilhoso. Qual é a diferença real desses dois? Vamos parar de pensar juntos. Deixa eu abrir aqui um pouquinho de espaço porque eu fiz um planejamento igual o meu cabelo, inexistente. Muito bom. Assim, assim fica bom, assim fica bom. Tá, se você estiver ouvindo um latido, algum vizinho tem um micro cachorro que está latindo. Sorry. Mas enfim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos aqui, we will travel, we are going to travel. Vamos pensar juntos. Isso daqui implica um desejo, isso daqui implica algo que está em progresso. Vamos por partes. E vamos começar por onde? Vamos começar aqui por baixo. Vai ficar mais simples da gente entender. We are going to travel. Nós vamos viajar. Posso traduzir assim? Posso. Posso traduzir nós viajaremos? Posso. Posso traduzir da forma que eu quiser desde que der ideia de futuro e está lindo, vai funcionar. Fechou. Então, se we are going to travel implica que isso está em progresso, eu posso falar isso. Quando eu estiver me dirigindo para o lugar que eu vou pegar o meio de transporte que eu vou para viajar, só vou imaginar que vamos de avião, vamos de avião. A gente está imaginando mesmo, a gente pode imaginar o que a gente quiser. Posso imaginar que estou indo para o aeroporto, está em progresso, concorda? E se eu não tenho um contexto, na hora que eu vir e falo hum, eu quero viajar, eu tenho desejo de viajar. Deixa eu entrar ali no site para ver quanto que está passagem. A partir do momento que você entra no site para ver quanto que está passagem, você concorda comigo que está em progresso? Ah, você está entendendo onde eu estou chegando, querido aluno? Sim, exatamente. Porque o que acontece? Quando eu falo isso daqui, eu falo que o bagulho está em progresso. Quando eu falo isso daqui, eu falo que existe o desejo de tal, o desejo de fazer esse troço. Então, se a gente chega nesse ponto, você concorda comigo que o fato de estar em progresso não tira o desejo que pode estar lá? Eu concordo com isso. E você concorda que o fato de eu ter um desejo não tira a possibilidade desta coisa estar em progresso? um não anula o outro. Se um não anula o outro, teoricamente, você pode usar o que você quiser, porque gramaticalmente falando, os dois estão expressando a mesma coisa. Algo que ainda não acontece e não aconteceu. Pode já ter acontecido outras vezes, mas vai acontecer de novo. Então, sabe essa pressão que colocam em você? Aí você tem que usar o certo e blá, blá, desencana. isso não existe. Ah, mas é nativo. O nativo é nativo, velho, você não é nativo ainda. Acho que nunca vai ser. Mas, assim, se você conseguir cidadania, sim, né? Mas, é outra coisa, quando você estiver falando inglês há 20 anos ou há 30 anos, fluente, daí você pode pensar, não, beleza, tem uma p*** diferença. Eu normalmente uso esse aqui, eu normalmente vejo pessoas usando esse aqui, esse outro aqui, esse outro aqui, mas, isso não quer dizer que, cara, no começo, quando você estiver, porque assim, na minha concepção, se você está assistindo essa aula, você provavelmente ou tem dificuldade com o futuro, ou está começando a aprender agora. E você, estando nessa situação, cara, você não fala inglês há 20 anos. Então, tira esses troços que todo mundo coloca na tua cabeça de tem que ser assim, tem que ser assado. Quando tem que ser assim, tem que ser assado, eu vou falar, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas, nesse caso, não tem que ir nada. Usa o primeiro que vem na tua cabeça, facilita a tua vida. Porque senão, você vai colocar tanta pressão em você, você não vai conseguir falar nunca. Sacou? O bagulho é tipo esse. Nós vamos por partes, por partes, por partes. Então, um barulhão de moto. Então, o que que acontece? Tanto faz, na maior parte das vezes, sim, tanto faz. Por quê? Eu posso usar Will, Will Will Travel, quando eu estiver me dirigindo para o aeroporto igual esse daqui. Tudo depende do que eu quero deixar claro para a pessoa que eu estou falando. Se é uma pessoa que não tem nada assim muito uau, tipo, sei lá, alguém de telemarketing te liga te oferecendo um cartão de crédito que no fim você quer, só que você não pode falar naquele momento que você está indo para o negócio. Daí você vira para a pessoa do telemarketing e fala, então, você pode me ligar depois, outro dia, mês que vem, porque nós vamos viajar. We will travel. Porque a pessoa do telemarketing não precisa saber que o bagulho está em progresso. concorda? Para que você vai passar esse tipo de informação? Nem a pessoa do telemarketing quer saber isso, na real. Então, tudo depende do que você quer expressar. Onde que eu vejo isso daqui sendo um problema em vida real? Você está numa situação que você está num trabalho que você está falando inglês e alguém te pergunta como que está o progresso de alguma coisa, se bem que para perguntar isso eu usaria uma estrutura diferente. Mas alguém te fala, e aí, blá, blá, blá? Aí você fala, não, não, a gente vai fazer. É diferente falar a gente vai fazer com o eu, porque passa a impressão de que se passa e nem começou. Não quer dizer que você não começou, mas passa a impressão de que se passa e nem começou. E se você usa we are going to. Se pá, passa a impressão de que o negócio já está em andamento. Então, fora essa situação, não tem diferença nenhuma para a vida real. Para a gramática, tem. Para a vida real, não tem. Ah! Então, uma vez que já falamos desse aspecto único e exclusivo de controvérsia no inglês, e assim, eu falo controvérsia no inglês porque as pessoas falam isso e eu acho que só te confunde, então eu prefiro usar dados e vida real e tudo mais. A gente viu que o eu é presente a aula passada estava lá na cara. Vamos ver de novo que o eu é presente porque não vale a pena só isso. Ó, eu estava até dando aquela estudadinha aqui para te falar isso daí só para ver se eu não ia te falar nenhuma abobrinha porque eu sou dessas. Ah, não, nem... Ah, é, pode ser, vai. Abre aqui, ó, fica aqui tudo bonitinho as coisas que eu estou vendo. Vamos abrir aqui o dicionário para te mostrar. Will, entra lá. Ups, eu tinha colocado os dois olhos, por que você não foi, amigo? Aê, Will, olha só, ele conta aqui, ó, 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 verba auxiliar. Vou deixar bem grande para ficar fácil de ver mesmo. Verba auxiliar, presente singular, will. O eu é presente, não existe estrutura única, exclusiva, de futuro no inglês. Fim. Tá. Mas, Jonas, você está repetindo isso para cacete. Por quê? Porque a gente não tem só essas duas formas de colocar coisa no futuro no inglês, porque não tem uma estrutura única, própria e acabada só de futuro no inglês. Essas duas aqui, sempre que a gente usa dessa forma, todo mundo já entende que é futuro por causa da natureza das próprias palavras. Mas, olha que interessante. Eu posso pegar isso daqui, certo? Nessa mesma frase, que vai passar a mesma ideia de a gente vai viajar. Se liga. se eu pôr a minha frase aqui, onde eu coloquei o pontinho, ela é, teoricamente, da forma que ela está sem contexto nenhum, presente. Contínuo, certo? Nós estamos viajando no momento da nossa fala. Quer ver isso virar futuro? em duas semanas. Concorda que, porque eu adicionei esse em duas semanas, isso daqui, é um tempo que ainda não chegou. Se é um tempo que ainda não chegou, isso daqui também é futuro. Mas, Joana, não, não é futuro, tá aqui, é presente, mas não tem futuro no rolê, é tudo no presente. Então, se é tudo no presente, é zona mesmo, tá com algum bagulho aqui assim, pau, virou futuro o bagulho, é simplão assim o bagulho, véi. Ah, é por isso que você está enchendo tanto saco falando que não tem futuro? É, que qualquer coisa pode ser futuro nessa língua. Quer ver, ó? I am about to drink water again. Se eu for ver isso daqui, ó, eu estou sobre para, ou, eu estou sobre beber água de novo. Esse estar sobre, isso daqui, ó, é uma expressão pra gente falar prestesar. Se eu estou prestes a fazer alguma coisa, eu já fiz essa coisa? Não, mas eu estou falando que vai rolar em breve. E se vai rolar em breve? Já rolou? Não. Está descrevendo futuro. Por exemplo, outra coisa, imagine que acabamos de acordar, são seis e meia da manhã e nós falamos algo do tipo or train leaves at five p.m. Nosso trem sai, certo? Nosso trem parte, nosso trem, não sei como que a gente fala, sai? De que é sai? Nosso trem sai às cinco da tarde. Se eu paro aqui, é só presente. Se eu coloco isso daqui, é futuro. Tudo no inglês pode ser futuro, é só colocar um tempo que não aconteceu ainda e virou futuro o bagulho. Então, para ser futuro, precisa de duas coisas, estar no presente e ter um tempo que ainda não chegou. É só isso? É só isso. Ai, mas esse daqui é informal, né? Não, não é informal. Não é normal. Não é a coisa mais formal do mundo também, mas assim, quem liga? Por quê? Você pode falar isso daí. Eu falaria desse jeito aqui, ó, para correr numa boa. Não teria problema. Tudo bem que eu sou meio cenossal, mas eu falaria assim, correr, oxe, qual o problema? Falar, we're traveling in two weeks. Estou lá bebendo um chá das cinco, E aí, ele fala, nossa, o que você está achando em Guilaterra? Vou falar, tá legalzinho, but we're traveling in two weeks. Vamos ali para Escandinávia, sabe? Qualquer coisa assim, funciona. Então, eu poderia falar assim, correr, não é informal, é normal. A grande diferença da gente escolher usar esse para esses aqui, é que esses aqui a gente precisa adicionar informação para falar que o bagulho ainda não aconteceu, porque a estrutura em si é só usar presente e tá lindo. Só que ele recapitula o que esse S aqui está fazendo aqui, ele está aqui, porque o nosso trem, se a gente fosse pensar nas pessoas, seria it, e it precisa de S no presente, porque isso aqui é presente, isso daqui também é presente, to be aqui tá no presente. Então, pera, se isso tudo aí é futuro, como que seria então o futuro do passado, que também é conhecido como futuro do pretérito? É só trocar tudo para o passado e acabou o problema. Então, well, ele, o passado dele é would, we would travel. a gente está expressando ou um desejo no passado ou um, é, se a gente podia viajar ou uma condição de algo que poderia acontecer, a gente viajaria sem super numa boa. Nós íamos viajar, nós não vamos mais? Troca o menino aqui para o passado. Ah, e esse daqui? Se eu estiver contando uma história no passado para alguém, é só trocar isso daqui. we were traveling in two weeks. E se eu fosse falar, nossa, eu estava quase indo beber água de novo, mas aí eu vi que tinha, sei lá, larva na água, tipo, eca. Troca esse em para o was e acabou. Ah, essa daqui não, essa daqui não vai passar a ideia de, por que eu tiro essa daqui? Não sei. Essa daqui não vai passar a ideia de futuro não, isso aqui vai dar ideia de passado mesmo, se eu pego isso aqui e coloco left, estou falando de uma hora específica, de um tempo específico, nenhum dia específico, então, left. Então, querido aluno, o futuro, ele não é difícil, o futuro é cheio de potencialidades, porque para fazer o futuro a gente precisa do presente, assim como na vida real, mas você não tem duas únicas formas de colocar no futuro e você não precisa se preocupar, aí um é próximo, outro é distante, um é certo, outro é incerto, porque não, não, só não, sabe, não, não, porque não, tudo futuro é incerto, futuro próximo, futuro distante, depende de quem está falando, simples assim, então, tudo pode ser futuro no inglês, é só você tentar o suficiente e, vou colocar aqui, vou terminar a nossa aula com outra frase no futuro, vou escrever aqui, só que depois eu vou falar com você, tá, então não para o vídeo ainda não, see you, next, ups, class, já chegou a aula que vem? Não, estamos na aula de hoje, a aula que vem é futuro, por mais que você esteja assistindo isso daqui daqui dois anos, a aula que vem ainda é futuro, você ainda está vendo isso daqui, então, querido aluno, o que tenho a te falar é que não existe um único, uma única forma ou duas únicas formas de colocar o futuro no inglês, porque qualquer coisa pode ser futuro nesta língua, tendo isso em vista, qualquer dúvida, qualquer coisa, comentário, etc, pode deixar um comentário aqui se quiser, mas se quiser falar comigo direto, manda direct no Instagram, tá aí, língua de enomics, bonitinho, e o que mais tem para te falar, assim, na aula que vem, ai, eu nem falei do show, nem falei de nada, porque assim, só isso daqui já está rindo, e por que eu não falei de show? Porque eu vou falar de show depois, mas aí com essa aula aqui o show já vai ter muito mais embasado, mas, falaremos, continuaremos com as nossas aulas de modal verbs, isso aqui é semim, uma aula de modal verb, que tem will, né, então é modal verb, mas o modal não é modal verb, pai lá, mas, é isso que temos para hoje, você cuide-se, não faça nada que eu não faria, e, see you next class, bye!